Diga essas coisas todas Essas coisas tolas Que eu gosto de ouvir Eu sei que todas essas coisas Tantas, que essas coisas todas Tantas, são só mentiras de você Diga que o amor foi tudo Mesmo assim com tudo Foi bem melhor partir Eu sei Por isso, minta, por favor Diga que sem o meu amor Você não pode mais viver Você não pode mais viver Diga essas coisas Todas, todas, todas Essas coisas tolas Que eu gosto de ouvir Eu sei Eu sei Diga que sem o meu amor Diga que sem o meu amor Você não pode mais viver Diga Diga que sem o meu amor